Oi, minhas rainhas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente, porque hoje eu tô muito empolgada pra contar uma novidade pra vocês. Pra quem me acompanha, né, já sabe que eu gostei essa novidade pra vocês, mas eu vim trazer em primeira mão aqui no canal do YouTube, tá? E, gente, como assim que vocês ainda não sabiam? Bom, existe uma pequena coisa que eu preciso contar pra vocês. Algumas pessoas participam da minha lista de transmissão. Se você ainda não participa, eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês entrarem, acessarem, né, e participarem também da minha lista de transmissão, além de assistir uma videoaula gratuita pra vocês que eu estou deixando de presente, tá? E aproveitando, então, quem está na minha lista de transmissão já recebeu essa novidade em primeira mão, que é o lançamento do nosso mais novo curso online de módulo avançado volume russo. Sim, gente, nesse módulo, nesse curso, aliás, nós vamos abordar vários módulos, desde noiva, a mãe de noiva, formanda, madrinhas, todos os estilos de cabelo, cabelo curto, cabelo longo, penteados mais alinhados e curvilíneos, bem estruturados, penteados mais desestruturados, tudo isso num módulo avançado exclusivamente pra vocês. Mas atenção, esse módulo e esse curso são pra poucas pessoas, por isso que só vai estar disponível somente esta semana, tá? Isso mesmo, gente, somente essa semana, porque eu não dou conta de atender todos os alunos. Então, justamente por isso que ele vai estar disponível só essa semana pra vocês participarem. Você participando, então, ou seja, você se tornando um membro nosso, você vai ter acesso por um ano sob a minha assessoria, que eu vou estar ajudando vocês lá no nosso grupo do Telegram, vou tirar todas as dúvidas de vocês e poder acompanhar de melhor e de mais perto também o trabalho e desenvolvimento de vocês, além de retirar dúvidas de vocês também, tá? Bom, se você está se perguntando, então, Pri, mas como é que eu faço pra saber, então, é mais pra poder comprar esse curso maravilhoso que você lançou pra gente. É o link que vai estar abaixo desse vídeo aqui pra vocês, que eu vou deixar. E aí é só vocês entrarem e participarem, arrasarem, porque esse curso, gente, eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida, ele vai te dar embasamento pra você construir milhares de outros estilos, milhares de outros penteados, tá? Vai te trazer muito mais segurança na hora de pentear e também vai fazer com que a sua cliente tenha mais essa visão sobre você, ou seja, a gente tenha mais respeito com você e tenha mais confiança na hora que sente na sua cadeira. É isso, então. Eu espero vocês, então, no novo lançamento do nosso mais novo curso de penteados avançados. Super imenso beijo e eu te espero do outro lado da telinha. Vamos lá.